A mágica de hoje é uma mágica criada pelo Dani da Ortiz, que caso vocês não conheçam, é, na minha opinião, o melhor cartomago atualmente. Só que eu não vou apresentar e ensinar a mágica original dela. Eu fiz algumas alterações para ficar ao meu estilo de apresentação e será essa versão que eu irei ensiná-los hoje, certo? Então, vamos lá. Antes de tudo, eu entregaria o baralho na mão do espectador e pediria para que ele fosse passando as cartas assim, colocando uma em cima da outra e parasse quando ele quisesse. Seguindo a intuição dele de onde ele tem que parar e sem demorar muito. Então, digamos que ele parou mais ou menos aqui, certo? O resto do baralho a gente deixa de canto e agora, nesse monte que o espectador teria formado, a gente vai formar um caos, porque nele a gente irá selecionar uma carta. Então, eu pediria para que ele colocasse, pegasse esse monte, colocasse embaixo da mesa ou fizesse nas costas para que a gente não visse nenhuma carta e não tivesse intuição de nada, certo? Então, vamos lá. Eu pediria para que ele pegasse, sei lá, três cartas... não, quatro cartas de cima e colocasse em algum lugar aqui no meio do baralho. Depois pegasse três cartas de baixo, colocasse em cima, duas cartas do meio e colocasse embaixo, só para que a gente não tivesse intuição das cartas de baixo ou das cartas de cima do monte, certo? E agora sim, ele pode selecionar uma carta. Para não pegar a carta de cima ou a carta de baixo, que é muito óbvio, eu pediria para que ele pegasse a terceira carta do monte e sem ver, colocasse no bolso ou colocasse em cima da mesa e ficasse com a mão em cima para que a gente não tivesse intuição e nem para que eu trocasse aquela carta. Então, deixaria a carta aqui de canto. Eu vou deixar aqui no ângulo de visão de vocês. E o resto do baralho a gente pode descartar. Eu não sei qual foi a carta que o espectador selecionou e ele muito menos, mas nós vamos descobrir qual carta foi selecionada utilizando do próprio baralho. Ele nos dirá exatamente qual foi a carta que o espectador selecionou. E para isso nós vamos utilizar da imaginação. Então, eu quero que vocês imaginem que fazendo esse movimento aqui, eu tiro todas as cartas de forma invisível do baralho, como se fosse a alma dele. E aqui eu vou passar as cartas e vou separar 13 cartas, que são 13 cartas do mesmo naipe. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, é a anterior, 9, 10, 11, 12, 13 cartas. Eu vou pegar essas 13 cartas e invertendo face para cima, eu vou devolver no baralho invisível. Eu vou pegar esse baralho invisível e agora eu vou torná-lo real. E fazendo esse movimento, utilizando da imaginação, a mágica acontece. Pois agora, o que antes, todas as cartas estavam viradas face para baixo, agora nós temos apenas algumas cartas viradas face para cima. Prestando atenção, temos 1, ice, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, valete, dama e rei. Todas do mesmo naipe, que é o naipe de copas. Mas calma, se eu não me engano, está faltando uma carta aqui, do 5 vai para o 7. 5 de copas, 7 de copas, mas cadê o 6? Então, a carta do espectador, a carta selecionada, não poderia ser outra além do 6 de... Oxi, 6 de espadas? Mas, peraí então, ó. Agora sim, todas as cartas que antes eram do naipe de copas se transformaram no naipe de espadas. Está faltando uma carta que foi exatamente a carta selecionada pelo espectador. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Galera, antes de tudo eu tenho uma novidade para vocês. Alguns vídeos atrás, eu não sei se vocês se lembram, eu comentei que se vocês fizessem mais de 15 compras utilizando o cupom de desconto do canal lá na CogeCards, eu faria um sorteio aqui no canal para vocês. No caso, se vocês fizessem 15 compras por mês lá no site utilizando o meu cupom. E galera, vocês são incríveis! Dois meses seguidos que vocês conseguiram fazer mais de 15 compras lá no site utilizando o cupom de desconto do canal. Então, como prometido, hoje eu anuncio o sorteio de dois baralhos aqui para vocês. Aí vocês podem estar se perguntando... Mas qual baralho você vai estar sorteando? E aí que tá! O baralho será a sua escolha. Então, qualquer baralho que você encontrar lá no site, você pode escolher que eu vou mandar para você, caso você seja sorteado. E como faz para participar desse sorteio? Vocês vão agora clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o meu Instagram. E lá no Instagram vocês vão me seguir, obviamente. E na última postagem que eu fiz, que se eu não me engano foi uma mágica utilizando uma caixinha de baralho, vocês marquem algum amigo seu. Simplesmente isso. Me segue no Instagram e marca algum amigo seu no comentário da minha última postagem lá no Instagram. Fazendo isso, vocês automaticamente já vão estar participando do sorteio. Ah, lembrando, vocês não podem me marcar porque sou eu que estou fazendo esse sorteio. E para que vocês tenham mais chances de ganhar, pede para que algum amigo seu comente lá na minha postagem, marcando algum outro amigo de vocês. Porque assim, se você não for sorteado, pode acontecer dele ser sorteado e aí ele te dá o baralho. E eu sei que algum de vocês vão me perguntar, então eu já vou responder logo de cara aqui em vídeo mesmo. Por que que eu não faço esse sorteio aqui no YouTube? Não sei se vocês sabem, mas o YouTube ultimamente está criando algumas regras. E fazer sorteio aqui na plataforma agora é proibido. E a gente corre o risco de perder o canal caso a gente faça algum tipo de sorteio aqui para vocês. Então por isso a gente sempre utiliza alguma outra plataforma como o Instagram para realizar esse tipo de procedimento. E galera, caso vocês queiram que eu traga mais sorteios aqui para vocês, eu estou pensando em trazer um sorteio por mês aqui no canal para vocês. Então para que isso aconteça, sempre que vocês forem comprar algum tipo de baralho, compre no site da CogeCards e utilize o cupom de desconto do canal. Sempre que vocês realizarem mais de 15 compras utilizando o meu cupom, eu trago um sorteio aqui para vocês. Certo? E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica, antes você precisa fazer um preparo no baralho. E o preparo é você separar todas as cartas de um naipe, certo? E deixá-las em ordem. Então aqui eu tenho todas as cartas do naipe de copas indo duais ao rei. E você vai fazer a mesma coisa com o segundo naipe. Aqui eu tenho todas as cartas do naipe de espadas indo duais ao rei. E você vai misturar esses dois montes. Só que com um monte virado face para cima e o outro monte virado face para baixo. Só que antes de misturar esses dois montes, você precisa selecionar uma carta para realizar o force. Ou seja, a carta que o espectador selecionou no começo da mágica foi um force, não foi uma livre escolha. Então diferentemente da performance, vamos forçar agora uma carta do naipe de espadas, certo? Então eu vou pegar o oito de espadas. Como eu vou forçar o oito de espadas, eu preciso tirar o oito do outro monte. Ou seja, o oito do monte que é do naipe de copas. E por que eu preciso tirar o outro oito? Porque como vocês viram na performance, eu espalho as cartas, mostro que tem algumas cartas viradas face para cima. Exceto uma única carta que desapareceu, que não está entre elas, que no caso é a carta do force. Só que na verdade, aquela carta está errada, porque não era daquele naipe. Como vocês viram na performance. Então você precisa tirar o oito dos dois montes. Um você vai forçar e o outro monte você pode colocar junto com as outras cartas do baralho, certo? Então pronto, depois que você fez isso, você vai misturar esses dois montes. No caso aqui, a gente está forçando uma carta do naipe de espadas. Então na performance, o naipe que os espectadores irão ver no começo, né? Serão do naipe de copas. Então essas cartas aqui serão as cartas que ficarão viradas face para cima desde o início da mágica. Então você vai misturar esse monte com o outro virado face para baixo. E você vai começar misturando com esse monte e terminar com esse monte. Vocês vão entender o porquê, ó. Comecei com ele, misturo e termino com ele, certo? Depois se vocês quiserem deixar um pouco melhor distribuído, digamos assim, você pode ajeitar as cartas depois, mas não vai fazer muita diferença aqui, ó. Só vou ajeitar as cartas para ficar um pouco mais apresentável. Então nesse monte aqui, a primeira carta é do naipe de copas e a última carta também é do naipe de copas. E você vai deixar toda essa sequência na base do baralho virado face para cima, mais ou menos assim. Ou seja, as primeiras cartas do baralho são todas as cartas que você não utilizou para fazer o preparo, que estão viradas face para baixo. E depois vem toda aquela sequência que você montou. E depois de feito isso, a carta do Force você vai deixar simplesmente no topo do monte. E agora sim você pode começar a sua mágica, porque esse daqui é o preparo para você realizá-la, certo? Então vamos lá. No começo da mágica, eu, como vocês viram na performance, eu entregaria o baralho na mão do espectador e pediria para que ele fosse passando as cartas assim, colocando uma em cima da outra. Como vocês sabem, uma parte aqui das cartas estão viradas face para cima. E para chegar nessas cartas aqui que estão viradas face para cima, o espectador tem que ir passando as cartas até a metade. Então antes de entregar o baralho para o seu espectador, você explica o que ele tem que fazer e depois você entrega para ele. Você não explica o que ele tem que fazer enquanto ele já está fazendo. Por quê? Porque ele não sabe o que tem que fazer. E se você explicar para ele enquanto ele está fazendo, as chances dele ir passando, passando e passando e chegar na metade do baralho são muito altas. Então você explica primeiro, depois você entrega para ele e fica em silêncio. Por quê? Porque em silêncio o espectador não vai querer demorar. Ele vai passar assim bem devagar e não vai querer demorar muito. E para que você reforce, para que ele não demore muito, você fala, vai passando as cartas, colocando uma em cima da outra, só não demora muito para a mágica não ficar muito longa. Falando isso, ele não vai demorar, porque nenhum espectador gosta de mágica longa. Certo? Então você vai dar o baralho na mão dele e ele vai começar a passar as cartas assim, colocando uma em cima da outra. Como você sabe, a carta do Force era a primeira carta do monte. Então quando ele fez esse movimento, ela foi parar aqui embaixo, certo? A carta do Force agora está na base. O que eu faço agora? Eu falo que vou criar um caos nesse monte aqui para selecionar uma carta. E esse caos é o tempo todo controlado por mim, porque eu falo o que ele tem que fazer. Não é ele que toma as decisões desse caos, é o próprio mágico que diz o que ele tem que fazer. Então o que eu faço? Eu falo, pega, sei lá, quatro cartas de cima, que não vai fazer diferença nenhuma, porque a carta do Force está aqui embaixo, e falo para ele colocar aqui em algum lugar no meio. Ele vai pegar quatro cartas de cima e vai colocar no meio. Não vai alterar nada, porque a carta do Force está aqui embaixo. Depois eu falo, agora pega três cartas de baixo e coloca em cima. Ou seja, a carta que antes estava na base, agora ela vai estar na terceira posição do topo do monte. Certo? Um, dois, três. E agora, só para criar um caos maior, eu peço para que ela pegue, sei lá, três cartas, duas cartas do meio e coloca embaixo. Só para criar um caos maior. E agora, eu peço para que ele pegue a terceira carta do monte, porque pegando a carta de cima é muito óbvio. Para que ele pegue a terceira carta do monte e sem ver, coloque no bolso ou coloque em cima da mesa e fica com a mão em cima, para que ninguém veja qual carta ele selecionou. Então, você vai estar simplesmente forçando a carta que ele irá selecionar, que no caso aqui é o oito de espadas. Certo? Depois de feito isso, o resto é puro discurso. Por quê? Porque você já sabe que as cartas estão invertidas aqui. Aí você faz todo aquele discurso que eu fiz na performance. Você espalha as cartas até chegar nas cartas que estão viradas face para cima. Aqui ó, cheguei. Só que você vai pegar a carta que está virada face para baixo junto com ela. Só a primeira, só a carta que está em cima do Aise. Assim ó, vai simplesmente fazer isso e vai descartar o resto. Vocês vão entender o motivo daqui a pouco. E aí você mostra que tem um Aise, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 9, um 10, Valete, Dama e Rei. Só que não tem o oito. E aí você pede para o espectador ver a carta dele. Porque vocês deduziram, seguindo toda aquela performance, que a carta dele seria um oito de copas. Porque todas as cartas que estão viradas face para cima são do naipe de copas. E enquanto ele estiver pegando a carta, virando e memorizando, o que você vai fazer é inverter o baralho e deixar de canto. Ou seja, aqui todas as cartas são do naipe de copas. Certo? Quando eu inverter e colocar de canto, todas as cartas agora serão do naipe de espadas. Então você vai resolver a mágica dessa maneira. Você vai simplesmente pegar a carta aqui e fazer isso daqui. Certo? E aí você finaliza a mágica. Você deixa um monte de canto, ele vai estar memorizando. Ele fala, ué, mas é um oito de espadas. Aí você fala, ah tá, então peraí. E agora todas as cartas são do naipe de espadas. E aqui no meio está faltando o oito, porque você tinha feito o preparo no baralho. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Não esqueçam de participar do sorteio do baralho, me seguindo lá no Instagram e marcando algum amigo seu na última postagem que eu fiz. E caso vocês queiram comprar algum baralho, utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.